Tudo certinho? Vou dar início, então, a essa nossa penúltima oficina do SESPRE, hoje com a presença da Bianca e do Flávio, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre escrita acadêmica e científica. Lembrando que tem mais uma oficina na parte da tarde que vai discutir sobre a escrita acadêmica e científica em inglês, então para quem tem interesse, as inscrições ainda estão abertas naquele link do formulário e o link de acesso é o mesmo desse que vocês estão acessando hoje a oficina. Bem, antes da gente dar início, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o SESPRE. O SESPRE é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais, que tem diversos propósitos, né? Então, quais são esses propósitos do SESPRE? O SESPRE, ele tem três linhas principais de atuação, uma ligada ao ensino, a outra pesquisa e, por fim, ligada à extensão. No ensino, a gente busca preencher algumas lacunas e complementar a formação dos estudantes que compõem o grupo, tanto os estudantes de graduação quanto os estudantes de pós-graduação. Já em termos de pesquisa, o SESPRE busca contribuir no desenvolvimento da pesquisa e das habilidades de pesquisa dos seus integrantes, principalmente voltado para as modalidades de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso, tanto para os alunos da graduação quanto para os alunos da pós-graduação também. E, em termos de extensão, a gente busca promover eventos que possam agregar conhecimento, tanto para os alunos que fazem parte do SESPRE, quanto para a comunidade acadêmica da URGS e para a comunidade externa à universidade também. E, por meio desse projeto de extensão, que é o SESPRE Debate, né, que é talvez um dos braços mais conhecidos do SESPRE para vocês, a gente tenta também gerar e desenvolver habilidades relacionadas a esse tipo de organização, desse tipo de evento e tal, dentro dos nossos, junto com os nossos estudantes. aqui, para exemplificar algumas das questões que a gente vem debatendo, né, ao longo desses últimos anos, em termos de ensino, a gente já passou por alguns temas como metodologia, democracia e cultura política, recentemente a gente também esteve discutindo participação política, cidadania, ideologias e temas correlatos a isso. Esses temas, eles são estudados ao longo de encontros de estudo que são intercalados com outras, outros tipos de reunião ao longo dos nossos semestres. Em termos de pesquisa, o SESPRE atua fortemente no Salão de Iniciação Científica, aqui a gente tem alguns dos números de trabalhos que foram apresentados de 2015 a 2020 por membros do SESPRE no Salão de Iniciação Científica, com, valendo destacar, né, que grande parte desses alunos também receberam prêmios de destaque pela excelência da pesquisa desenvolvida no Salão de Iniciação Científica da URCS. Do SESPRE debate, esse aqui é só um exemplo do último SESPRE debate que a gente teve, com a presença do mestre João Estevano Santos Filho, ele que é graduado em Relações Internacionais pela URCS e atualmente é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ele discutiu com a gente um pouquinho sobre as manifestações e a violência que estão acontecendo na conjuntura atual colombiana, e para quem tiver interesse, esse SESPRE debate, ele foi transmitido pelo YouTube, então ele está disponível lá ainda para quem quiser assistir e rever a fala do João, que é muito boa, inclusive. Mas como que o SESPRE funciona, né? A gente tem quatro eixos, além daqueles eixos de atuação, a gente tem quatro eixos norteadores das nossas atividades. O primeiro deles é o trabalho em equipe, em que a gente busca sempre estar cooperando uns com os outros e trabalhando de uma forma, e aí vamos para o segundo ponto, né? De uma forma horizontal entre os alunos, a gente tenta superar essa hierarquização que às vezes acontece entre alunos de graduação e de pós-graduação, no sentido de que todo mundo possa se ajudar e aprender uns com os outros. As nossas reuniões de aula são semanais, alteradas entre reuniões operacionais, em que a gente tenta viabilizar o desenvolvimento das nossas atividades com reuniões de estudos, e a gente também tem algumas atividades culturais, em que a gente tenta discutir produções culturais como livros, filmes, música, que tenham algum tipo de relevância social e política e que possam ser discutidas de uma forma descontraída, mas ainda refletindo e estudando um pouco quando a gente está pensando sobre elas. Essa foi a nossa programação, né? Essa foi a nossa programação das oficinas do CESP nesse ano. Estamos aqui no nosso último dia e, mais uma vez, reforçando que para quem tiver interesse, ainda é possível se inscrever na oficina da tarde de escrita científica em inglês. Lembrando que há certificado para essas oficinas, então se inscrevam, pessoal. E é isso, muito obrigada. Quem quiser conversar e tiver interesse em acompanhar as nossas atividades aqui, estão as nossas redes sociais, o nosso site e o e-mail também, não hesitem em entrar em contato conosco. Bem, agora eu vou passar para a apresentação dos nossos ministrantes de hoje. A oficina é sobre escrita acadêmica e científica, ela conta com a presença do Flávio Busnello e da Bianca Ferreira Andrade. O Flávio, ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Sociais com ênfase em estudos comparados pelo Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas e o Caribe, CEPAC, da Universidade de Brasília, da UNB. Atualmente, ele faz estágio pós-doutoral no Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da URGS, sob supervisão do professor doutor Henrique Carlos de Castro. Ele atua como pesquisador associado no World Value Survey, no SESPRE e no módulo Jean Monnet Oroval também. Os sistemas de pesquisa incluem segurança pública, violência, Estado e cultura política. Já a Bianca, ela é graduanda de Relações Internacionais aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisadora do SESPRE desde 2017, onde desenvolveu pesquisas de iniciação científica nos anos de 2018 e 2019, sendo uma dessas pessoas que ganhou um prêmio de destaque no SESPRE. E ela participa, participou e participa da comissão organizadora de projetos de extensão dentro do curso de Relações Internacionais da URGS, como o URGSMUN Back in School, URGSMUN, URGSMUN de URIP. Seus temas de pesquisa incluem política internacional, América Latina e regimes autoritários. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e agora eu passo a palavra para vocês. Olá, eu vou te tornar... quem que eu torno apresentador? Flávio? Eu primeiro, então. Agora eu faço. Vou dar uma olhadinha aqui. Então, bom dia, pessoal. Vou apresentar os meus slides, compartilhar minha tela. Vocês me ajudam em caso de algum problema. Começou a compartilhar, né? Sim. Qualquer coisa me avise, né? Porque quando eu não consigo enxergar vocês, aí é necessário. Então, como a Débora comentou, eu sou graduanda de Relações Internacionais. Estou entrando aí nos meus últimos semestres agora. Então, o que eu vou apresentar para vocês são alguns aspectos, alguns pontos, né? E a gente se depara bastante com os trabalhos acadêmicos com muita frequência, mas muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas ter acumulação, o porquê de determinados formatos. A gente tem alguns elementos que são fundamentais que a gente deve pensar quando vai dar início a um trabalho acadêmico. Então, eu vou discutir um pouco desses pontos, né? Que a gente vê muito na universidade, mas muitas vezes quase namarra-se, né? Porque não são apresentados para nós. E essa oficina de hoje, para quem vem acompanhando as oficinas do TESP, ela vai fazer bastante sentido, porque ela acaba sendo uma acumulação do que já foi falado, um pouquinho sobre a metodologia, sobre as diferenças biográficas, também um pouquinho ali da questão da divulgação científica. Então, acho que ela vai ser uma boa maneira de começar a fechar esse pensamento, né? E depois tem a oficina da tarde também. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é entender o que que difere a linguagem acadêmica das demais, né? Um aspecto fundamental é entender que a sua função ao redigir um trabalho acadêmico é se comunicar com seus pares, então com outros pesquisadores e outras pessoas que também estejam interessadas naquela área do conhecimento. E para isso, para que essa comunicação se dê de maneira mais próxima da perfeita possível, né? Que seja ideal, ela precisa subir alguns elementos. entre eles é o rigor formal, então esse rigor formal, ele vai te auxiliar a ter uma abordagem mais pragmática, porque você precisa fazer com que o leitor entenda os seus objetivos, como que deu a sua pesquisa, né? Você vai estar apresentando ali um produto no seu trabalho. Então, seguindo esse rigor formal, seguindo essa abordagem mais pragmática, você vai conseguir se comunicar, você tem que respeitar bastante o uso da metodologia científica, afinal é isso que vai diferenciar, né? O seu trabalho de um outro que seja de teor jornalístico, literário, enfim, algum ensaio que não seja científico, uma coisa diferente. Então, sempre lembrar de apresentar a sua pesquisa, o seu problema de pesquisa, o seu objetivo principal, seus objetivos secundários. sempre se atriz mesmo a esses aspectos fundamentais que cada vez é ferido a metodologia científica. E o sequenciamento lógico das ideias, então esse quarto ponto que eu coloquei aqui, ele deve estar presente ao longo de todo o trabalho, justamente porque, seguindo aquela coisa básica do início, desenvolvimento, na introdução, desenvolvimento, conclusão, isso também deve estar presente ao longo das frases, ao longo dos parágrafos, porque deve ficar tudo bem claro, tanto para você, quanto para o leitor, o que você está querendo apresentar, qual que é a sua ideia, por isso a importância desse sequenciamento lógico, e você vai conseguir isso por meio de alguns mecanismos, entre eles os conectivos, né? Entre outros, que a gente vai comentar um pouquinho posteriormente. O respeito às normas técnicas, que geralmente é aquilo que as pessoas têm um pouquinho mais de receio, porque elas são de fato exigentes, mas a gente vai conversar um pouquinho também do porquê que elas existem, porquê que elas são tão importantes. O respeito aos direitos autorais, né? Isso é essencial para que tenha legitimidade no seu trabalho. Autenticidade. Autenticidade, então, principalmente quando a gente está na graduação, né? A gente se pega perguntando, ah, mas por que o meu trabalho vai ser autêntico, sendo que eu estou referenciando centenas de autores, enfim, não estou trazendo algo que seja fundamentalmente novo, não sei, mas a sua autenticidade, ela vai deixar especialmente disso, desse seu respeito à ciência, porque você está criando novos nexos que de repente não foram pensados anteriormente, você vai estar colocando diferentes autores em debate e de repente, de outra forma, não seriam apontados dessa maneira que você vai apresentar. Então, é nisso que consiste a autenticidade, né? Você tem que entender o seu papel ali, muitas vezes na graduação. A gente realmente tem uma liberdade mais limitada, no entanto, a autenticidade que faz presente. E a relevância para a área de estudos, que daí aparece ali na sua justificativa, né? É entender aquilo da... Quais são as lacunas de determinada bibliografia, que você acha que merece ser mais explorado, ou algo que ainda está em debate, que ainda precisa ser aprofundado. Então, ali vem na sua justificativa a relevância para a área de estudos. Então, esses aqui são encontros mais gerais, mas que eles vão ser essenciais que você começar a pensar no seu trabalho acadêmico, né? E aqui, a gente trata um pouquinho da sistematização. Porque, como a gente viu ali no slide anterior, tem toda a situação de vigor formal, né? E a sistematização vai ser uma palavra muito chave ao longo de todo o seu estudo, porque é ali que você vai sistematizar as suas bibliografias, o conteúdo que vai ser abordado, que você vai escolher esse sequenciamento lógico que devem ser apresentados. Então, a sistematização, ela tem que fazer parte de todo o seu esforço científico. Desde o momento de realizar o fechamento, se você tem esses resumos, que o Flávio vai comentar um pouquinho mais adiante, até mesmo no momento da escrita. A sua opinião não deve ser sistematizada, ela deve seguir uma lógica. E, aqui também, a questão da bibliografia, né? Que ela deve ter de fácil acesso, tanto para o autor e, posteriormente, para o leitor. E vem daí a relevância de você prestar bastante atenção e ter muito cuidado ao fazer as suas referências, as suas citações. Por quê? Elas devem ter sido visíveis para você. Você deve entender de onde estão vindo essas referências, né? E, ao mesmo tempo, quando uma pessoa for ler, for pegar aquele seu trabalho, ela tem que conseguir facilmente retornar no mesmo documento, ou, enfim, o mais próximo possível que você tenha acesso. E, inclusive, essas questões, conforme a gente for tratando aqui, é legal de observando nos trabalhos que vocês leem mesmo, que vocês vão reparando ali, ah, na referência, o link, qual que foi a instância usada. Então, comecem a observar isso nas suas próprias leituras, que eu acho que é uma maneira boa de começar a absorver, né? E aí, vem a parte da coesão e a coerência do texto. Isso parece, essas coisas que parecem mais básicas, de redação, de ensino médio, elas continuam sendo muito importantes quando a gente vai pensar no trabalho a fazer. E aí, vem até mesmo a questão, né, da, da, de se atentar para recitar a gramática, assim, com essas questões de português. Mas a questão e a coerência, é importante destacar que um texto elegante não é um texto de difícil compreensão. Isso porque não significa que você não vai poder usar um vocabulário básico, isso é mais apelado a uma questão de estilo, né? No entanto, o rebuscamento, ele não pode ser um obstáculo. Então, o seu texto não deve, ele não pode ficar truncado, porque o objetivo não é estorear o texto, né? O vocabulário que você vai usar, como eu disse, é uma questão de estilo. O seu objetivo é se comunicar. Então, essencialmente, quando uma terceira pessoa for ler um texto, ela tem que ser um texto fluido, tem que ser um texto tranquilo, e por isso a relevância da coesão. E aí, também, esses cinco pontos que eu trouxe aqui, eles são importantes também para observar a relevância de revisar bastante o texto. Por que são aspectos que, às vezes, quando uma primeira escrita, você não se dá conta ao ler uma segunda, uma terceira, você vai começar a observar ali, porque você começa a se distanciar um pouco do que você escreveu também. Então, quase que você começa a ser o leitor. Obviamente, tem muita velocidade de maneira completa, mas é uma boa maneira de pensar. Então, o primeiro ponto é não partir do pressuposto que o leitor está a parte da temática de tratar. Então, o que isso significa? Evidentemente, você está falando com determinado público, acadêmico, pesquisadores, profissionais, e provavelmente esse público vai partir de um conhecimento prévio. Só que, com exceção de, de repente, conceitos que são muito básicos ou quase se aproximando do pensamento comum, existem as restrições, você tem que sempre prestar atenção de apresentar aquilo que você está abordando. Então, nunca dê um conceito como dado, ele tem que ser bem explicado. Então, apresente bem, introduza os conceitos, os fatos, os métodos, tudo aquilo que seja relevante para o seu trabalho e que ele merece algum grau a mais de explicação. Isso pode ser feito ao longo do texto, mesmo, no corpo do texto ali, ou também tem outras formas ali, na aula de rodapé, entre traços médios, enfim. Então, você vai ali descobrindo os seus mecanismos, mas deve estar tudo sempre muito bem claro. O segundo ponto é fazer bons uns conectivos. Em português, a gente tem essa vantagem de ter vários conectivos, portanto, portanto, logo, assim, outro, assim, não obstante, embora, enfim. Tem uma gama bem vasta aí e é bom que a gente aproveite, porque justamente as frases, elas têm que ter um anexo entre um e outro. Não basta colocar uma frase ali e completar a ideia nessa frase e já passar para outra, a coisa começa a perder a coerência, então, assim, o anexo conectivo, o lembreche tomal, os diferenciais, este, aquele, enfim, é importante prestar atenção. A ter essas propostas da pesquisa, isso é para evitar a fuga do tema, mas isso é para evitar a fuga do tema, né, porque, eventualmente, a gente tem que trabalhar com alguns aspectos paralelos, né, e isso não tem problema, às vezes, é necessário, só que você não pode começar a se direcionar para uma segunda pesquisa. Então, ter muito cuidado com isso, sempre retomar qual é o seu problema de pesquisa, quais são os seus objetivos, até para si mesmo, assim, para você não fugir, não começar a criar uma segunda, uma terceira pesquisa. Isso pode, enfim, te prejudicar. O quarto é costurar bem o texto, então, da mesma forma que os parágrafos e as frases, elas têm que ser bem conectadas, todo o seu artigo, as pessoas devem ter uma razão de ser, né, elas devem dialogar entre si, enfim, um artigo, enfim, um trabalho bem pouco coeso, porque, senão, você passa aquela impressão de uma coxa de detalhes, um trabalho que não sai, as coisas não estão bem conectadas, e isso também pode ser um grande impacto quando você vai apresentar seu trabalho, enfim, em uma conferência, em uma revista, em diversas situações. E, por fim, é compreender a dimensão e o papel do seu trabalho acadêmico. Nesse sentido, tem dois pontos que são importantes para ser interessados, um eu coloquei aqui, por exemplo, não posso acrescentar depois, quando for enviado no slide, que é importante não ter a pretensão de encerrar o assunto. Então, eu vou tentar entender da onde que você está falando, muitas vezes existem outros pesquisadores que estão ali 10 anos trabalhando naquele sistema, então, assim, não tem a pretensão de ganhar um Nobel. Mas, enfim, entenda que você não necessariamente vai encerrar o assunto, não tem essa pretensão de fechar ali. E, ao mesmo tempo, que aí é o segundo ponto que eu não coloquei aqui, é cuidar com uma ambição que vai além da sua capacidade. Então, você tem um artigo científico, ele vai ter ali 20, quando muito, 30 páginas, ele vai ter uma determinada função, você não vai conseguir abraçar o mundo, vamos dizer assim. Mesma coisa de uma monografia, de ter se feito, de frente, de ter se feito de estrado, e por aí vai. Então, da mesma forma que você não deve encerrar o assunto, não deve ter atenção, também não deve ter atenção de abraçar o mundo. Aqui eu peguei um exemplo, não tenho uma razão específica, porque eu pego esse exemplo a mais, porque foi um contexto que eu li recentemente, mas para a gente observar alguns afetos. Ali na primeira frase, a primeira ideologia intervencionista girava em torno da ideia do soldado-cidadão, e foi desenvolvida durante a questão militar. Aqui a gente tem três conceitos, né? A ideologia intervencionista, o soldado-cidadão e a questão militar. A gente vai observar que o autor não vai falar da primeira ideologia intervencionista nem dos soldados-cidadãos. E o que é isso, então? Sabe que eu comentei que é muito importante apresentar bem as ideias. Nesse caso, o José Medellín de Carvalho já havia apresentado as ideias anteriormente no trabalho dele. Então, aqui ele pode simplesmente mencionar, isso não vai encobrir nenhum erro que ele tem que fazer. Agora, a questão militar, ele começa a tratar nesse parágrafo. Então, a gente vai observar que inicialmente, tal ideia foi difundida por, ela teve a finalidade de, nesse esforço, então, conectando, fazendo links, trazendo os nomes importantes, né? Que a gente tem boca e uva, que redatou, enfim. A expressão foi consagrada, em tal manifesto, o manifesto falava em. Então, aqui já mostrando do que se tratava, esse manifesto, não deixando o manifesto da própria sorte no texto. Então, você vai terminar nesse parágrafo, você vai entender a questão militar e vai começar a compreender qual que é a conexão da questão militar com os conceitos que ele apresentou anteriormente. Então, assim, de maneira breve, essa é uma forma de começar a identificar e é legal começar a fazer isso conforme for lendo outros trabalhos, para aproveitar e fazer isso também. Tá, então agora chegamos nas normas técnicas, né? Que é justamente o maior recurso, o maior medo de todo mundo, quando vai começar a fazer um trabalho. Primeiro, é importante entender o porquê das normas técnicas, né? Eu peguei esses dois trechinhos, que são no site da BNC mesmo, que é uma coisa que a gente costuma usar com maior referência, e aqui ele comenta, né? Que elas são baseadas nos resultados consolidados da ciência, tecnologia, experiência acumulada, visando a otimização de benefícios para a comunidade. São as normas técnicas que fazem as coisas funcionarem, fornecem, garantem a qualidade, segurança e eficiência. Então, tudo fica ali nesse sentido de que, como a gente está falando de ciência acadêmica, linguagem acadêmica, é óbvio que a gente escreveu ou no português ou no inglês ou no que depende ali do seu trabalho. só que ela tem uma estrutura, ela é uma linguagem de fato. E são as normas técnicas que vão conferir alguma uniformidade para o seu trabalho, que vai fazer com que ele seja compreensível para você, para um colega, para alguém que esteja, sei lá, em outro estado do Brasil, em outro país até mesmo. Então, é isso que vai fazer com que você se comunique bem, que mantenha aqueles aspectos que você falou antes do rigor formal, do sequenciamento lógico, da coesão, da coerência até mesmo. Então, é por isso a importância de que está se funda essas normas. Agora, aqui eu trouxe mais por curiosidade, que a gente não vai aprofundar em uma delas especificamente, mas só para ter uma ideia dos tipos de normas técnicas que eu vi. Então, tem a BNP, que é a mais conhecida da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí tem, por exemplo, a Harvard's Reference System, que é uma das mais antigas. O estilo de Chicago, que ele é bastante usado nos trabalhos de funções internacionais em inglês. Tem essa aqui, Modern Language Association, que também é bastante usada nas ciências humanas. Tem as normas da APA, American Psychological Association. Inclusive, caso, acho que alguns de vocês devem saber, que a gente está com um workshop, um projeto de workshop da Europal, que está assistindo nossos trabalhos. E utiliza essa norma. E, por fim, as normas de Vancouver, que são mais usadas na saúde mesmo. Então, até mesmo nesse sentido, elas costumam ser mais usadas de uma forma ou de outra. Algumas são mais complexas, completas, de outras. Então, enfim, vamos ter uma ideia, né? Opa, porém, eu acho. Aqui é mais para ajudar no momento que você for pesquisar as normas da BNT. Porque a gente sabe que tem a BNT e a gente usa muito. Mas, muitas vezes, a gente não sabe como encontrar as normas. Então, aqui você vai colocar ali no Google, no NBS, que é o escopo da norma que você está buscando. E você vai buscar o código. Se você acessar ali o site da BNT, você vai encontrar mais compatível nos códigos, né? Aqui eu coloquei alguns. Então, por exemplo, o 6023, ele é para referência no bibliográfico, que a gente usa muito. Então, é legal até buscar, vamos colocar ali, NBR 6023 URB, né? Porque, às vezes, a Capri já adaptou ali o documento. E baixar e ter no seu computador a versão mais atualizada. Porque, realmente, é importante ter um fácil acesso a isso. Então, agora, a gente vai tratar um pouquinho do artigo científico, né? Porque o artigo científico é um tipo de trabalho acadêmico mais usado, vamos dizer assim, mais precisado. Então, a gente tem bastante contato ao longo da graduação. Então, algumas características. É uma publicação acadêmica curta, direcionada e objetiva. Essa primeira frase já significa bastante coisa para a gente. Então, é tudo que eu falei. Não vai querer abraçar o mundo, né? São ali 20, 30 páginas, tem, quer dizer? Então, é entender que o seu escopo ali vai ser delimitado. Então, as quantidades de páginas são limitadas. O seu tema é delimitado. Então, estamos falando de uma estrutura básica. Um tema delimitado, o problema de pesquisa, a pergunta, o objetivo geral, os específicos devem ser apresentados. Mas, enfim, não sendo prolítico, né? Se atendo ao que é de fato essencial, ao seu trabalho, ele vai ser passando ali o resultado de uma pesquisa. E de uma maneira pragmática. Então, os elementos pessoais pensais de um artigo vão ser a introdução, desenvolvimento e conclusão. E é bastante importante planejá-los a com os capítulos para que ele tenha essa sequência lógica. O artigo científico, ele segue mais ou menos este perfil aqui, né? Que é um título que tem que ser, deixar idêntico o que você quer trazer, né? O que você trabalha e tudo. O resumo, que você vai, o resumo, ele é tipo a chamada do seu artigo. Se alguém quiser pegar para ler, vai ler o resumo e falar, ah, isso interessa para minha pesquisa, isso não interessa, eu vou partir para a próxima. Então, aquilo que vai, tem que explicar bem o que vai ser traçado ali. Então, tem que ser um breve contexto, objetivos, metodologia, problemas, resultados preliminares. Aí, posteriormente, a palavra-chave também, que funciona como etiqueta, e assim também vão ser um norte. E depois, você passa para a introdução. E a introdução, geralmente, a pessoa costuma fazer a introdução do texto ter finalizado o artigo em si, não tem um método. Mas a introdução, ela é como se fosse o seu condutor. Ela é o poteiro para quem for ler o seu artigo. E aí, nesse momento, obviamente, você não vai tomar todo o artigo com a introdução, mas você pode tomar um tempo a mais para apresentar o seu trabalho, a justificativa, o problema, a metodologia. Tem essa aqui da estrutura de capítulos, que eu já observei que tem sido colocada em questão, não é mais exatamente o consenso, mas geralmente é interessante você apresentar a introdução da construção, como que o seu artigo vai se procurar, né? Ah, a primeira edição, não dá caralho, isso, 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 isso daqui. E, enfim, depois das considerações institucionais e as referências ali, respeitando as normas que estão sendo exigidas de você naquele determinado digital, naquela determinada que estão vendo como sejam, né? Aqui eu peguei só como exemplo, né, não vamos ler tudo isso, as diretrizes da revista perspectiva, de quanto a gente vai achar mais, que, para quem é da revista e da luz, conhece bem. Então, aqui, na perspectiva, tem as diretrizes da formatação. Então, ele já deixa bem claro o tipo de fonte, o tamanho. Aí você já vai observando, percebendo ali as regras da ADMT, já vai trazendo a delimitação de caracteres. Aqui eu sublinhei dois pontos que, às vezes, existe bastante conclusão sobre, que cada seção e subseção devem ter um texto relacionado a ela. Então, você coloca ali o título da seção 2, entre a 2 e a 2.1, tem que ser um texto introdutório, você não pode só simplesmente colocar ali os dois títulos e sublinhar em frente. Tem que ter que cuidar. As notas de rodapé, elas devem ser de natureza substantiva e complementar. Então, assim, você não está continuando para o artigo nas notas de rodapé. Então, é uma explicação a mais, são importantes do que eu texto, mas é complementar. Então, assim, sempre que você vai escrever um artigo, preste bastante atenção em quais as diretrizes desse artigo. Porque isso muda de revista para revista. Então, podem te pedir a ADMT, pode pedir esticado, pode pedir atos. Então, por isso, tem que prestar bastante atenção nessas diretrizes quando você for publicar algo, né? Então, é importante ler por completo. Aqui, falando brevemente sobre o plágio acadêmico. E lá no comecinho, a gente colocou a importância de respeitar os direitos autorais de cada autor, enfim, dá-los devidos créditos. E o plágio consiste justamente em uma violação desses direitos autorais. De que você usa conceitos, trechos formulados por outros autores, sem recrutá-los, sem colocar, sem recrutá-los mesmo. Então, assim, o plágio, ele não dá para fingir que você não sabia o que você estava fazendo, porque ele é bem difundido, então não dá para alegar de conhecimento das leis, enfim. Ele tem que ser bastante respeitado. E tem alguns tipos de plágio. Tem um integral, que quando todo o trabalho é copiado, sem estar em uma fonte, né? Ou então, todo um parágrafo, todo um trecho, uma frase, sem estar em fonte. O plágio parcial é quando você utiliza os conceitos de algum autor, mas ele não dá o crédito, né? E ali o plágio conceitual também, essa questão de que você vai trocando por palavras, trocando por sinônimos, e não coloca quem escreveu aquilo. O autoplágio, que é interessante, porque acho que você se dá conta, né? Às vezes a gente vê aqueles textos que o autor fica assim mesmo, que parece arrogância, mas não é. É porque, por mais que não pareça um plágio para a pessoa que é a altura daquele trabalho, acaba sendo desrespeito a uma violação aos trabalhos já feitos. Já concluído. Então, por isso que até mesmo, você deve ter algo diferenciado. E a função para tudo isso, essa, não correta, não tem outro caminho. E aí, o que serve sempre, se a sociedade está na situação direta, indireta, como se você estiver fazendo. Aqui eu trouxe alguns vídeos que são interessantes de dar uma olhada. Eu posso acertar um pouquinho por cima, que eu deixei alguns abertos. O primeiro é da Academia Brasileira de Leita. Esse é bom para quando a gente faça aquela dúvida no vocabulário. Então, usar a ferramenta de busca no vocabulário da academia. Se a gente está em algum momento gramatical, algo mais básico, assim. Esse aqui é porque o CNPq tinha divulgado em 2009 as diretrizes de gestos suais. Eu não achei o site do CNPq em si, não sei porquê, não sei se está fora do ar. Mas eu encontrei essa professora que comprou a mão no Urd. Então, é bom você ter uma ideia de tudo. As normas da BNT, aqui o Manual de Chicago. Aqui algumas sugestões, que são as bibliotecas da Urd. Que a Urd sempre busca, desde que forma, que a Urd está apresentando a nossa vida. Porque ela busca fornecer as normas de diversas formas. Então, olha ali a BBF, a Biblioteca de Economia, ou quem que seja. Essa história é como se a biblioteca está apresentando, acompanhar a biblioteca, as páginas da biblioteca, o que está de olho nos vídeos que tem sobre isso. Então, é bastante interessante. Agora eu vou apresentar um pouquinho o meu vídeo. Mas, de forma geral, a gente acha que a principal ideia, fazendo um trabalho acadêmico, é saber como situar, então, o leitor, situar quem está acompanhando o seu trabalho. Aqui, enfim, essa página de Chicago, tem esse guia rápido, que é bem prático para quem está utilizando. Tem os elementos que ensaiam, assim, tem o sistema autor-data, tem esses outros inócios. Aqui tem aquele software da professora, que é o software de retributos que o IPT. Aqui, esse software, que eu confesso que eu não usei da Urd, né? Mas, sim, ele se fornece, então, o dia de normalização de trabalhos acadêmicos. Aliás, é bem fácil, às vezes, até olhar alguns blogs que explicam os relacionamentos pessoais, pessoais, só que dá sempre para ver se está atualizado, né? Aqui, como você vai buscar, então, aquele exemplo do N106020 também, aí você vai abrir um documento ali da UI, aí você verifica certinho se é a versão mais suficiente. Bom, essa página aqui, eu vou mostrando a busca no vocabulário. Essa página aqui, ó, tem até algumas buscas que eu já tinha feito? Você digita e clica em buscar, e aí ele vai te informar que se existe uma... se está correto ou não, enfim, pode ser visto na língua portuguesa. Esse aqui, então, é um dos documentos, né? E é sempre legal deixar isso de fácil acesso, mas eu não tinha nem o plano. E eu acho que a minha parte é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, enfim, aí eu já passo a palavra para o fato. Mas, muito obrigada, gente. Espero que me... Pessoal, lembrando que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá? Tanto pelo microfone, quanto pelo chat. Se vocês não têm perguntas por agora, eu vou tornar o Flávio apresentador para ele poder carregar a apresentação dele. Flávio, acho que você já está como apresentador. Deve ter aparecido um mais. Logo embaixo, a apresentação do Sester. Seu microfone está desligado, tá? Só para te avisar. Está carregando. Não sei, eu acho que... Agora apareceu. Sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, tudo certo. Tá. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Vou hoje trazer algumas dicas bem básicas, bem básicas, mas na expectativa de contribuir, de alguma maneira, com esses momentos iniciais na vida acadêmica que alguns de vocês estão vivenciando. basicamente eu vou trazer algumas noções muito gerais desse formato de linguagem acadêmica e científica, trazer algumas dicas, alguns cuidados e apresentar algumas variações mais desta forma de linguagem. Bom, primeiramente, deixa eu ver como é que passa aqui, né? Tá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que tratar dentro da questão meio do óbvio, assim, né? Que a escrita acadêmica, ela representa uma forma de linguagem, uma linguagem, como a Bianca bem falou anteriormente, e que ela se coloca enquanto um mecanismo de comunicação dentro de uma dada comunidade, que é a comunidade científica. Então, ela cumpre a função que qualquer outra linguagem cumpre, que é a possibilidade dos membros desta comunidade compreenderem e terem a noção do que o outro está falando, está propondo, está pensando. Assim, temos uma questão, assim, que a linguagem, nesse sentido, por ser específica a uma comunidade determinada, ela não é natural. Então, é comum essa essa angústia, assim, de um indivíduo ter que aprender a, quase como aprender a se alfabetizar novamente, a falar, a se expressar. Porque o modo como a expressão da escrita ou, inclusive, falada se dá dentro desta comunidade, não é o mesmo modo que se dá fora dela. A academia, enfim, ela se estrutura, enfim, como um lugar de reprodução de conhecimento, de difusão de conhecimento, de pesquisa, mas também um lugar de poder e de distinção. Então, esses aspectos, eu acho que devem ser considerados. Digo tudo isso para a gente ter em mente que é necessário, é fundamental termos esse esforço para nos colocar entre aspas, nos alfabetizarmos dentro dessa estrutura, que não é natural, que não é automática, que o fato de um indivíduo ter se alfabetizado, enfim, na escola, não torna capaz de se comunicar e se expressar dentro dessa comunidade, de modo a ser considerado pelos pares. A outra questão que eu considero importante também para pensarmos é que a escrita acadêmica é indissociável da leitura acadêmica. E eu pretendo falar logo mais de algumas variações disso, mas são duas coisas que estão acompanhadas. A questão da escrita acadêmica também pode ser entendida e dividida em dois campos, são os textos mais de registro de estudo, que a gente pode chamar assim, que tem como a forma mais comum o fichamento e tem os textos de circulação pública. Dentre esses textos está, por exemplo, o TCC, que apesar de ser de uma circulação talvez pequena, talvez o público se restringe a uma pessoa muitas vezes, que é o orientador, é um público. Então, a ideia que está por trás é que não estaríamos escrevendo para nós. alguns cuidados nesse momento desses primeiros passos, nesse momento de alfabetização dentro dessa estrutura de linguagem acadêmica. O primeiro deles é a questão da incorporação de estilos de autores que nos são caros, de autores que nós temos como referência, que nós gostamos mais, simpatizamos mais com a ideia, com a forma como ele escreve, enfim, e que nos estimulam e nos motivam. A questão é que a importação do estilo daquele sujeito que produziu, construiu, enfim, partiu lá do básico, do beabá, enfim, foi construindo a sua forma de escrita, talvez ela não tenha atropelado algumas fases. Eu quero dizer o seguinte, nós tenderemos a desenvolver um estilo que pode ser mais ou menos próximo daqueles autores que a gente acha sensacionados. Porém, a questão é ter o cuidado para não pegar atalhos, não incorporar uma forma rebuscada de linguagem, de escrita, enfim, própria de um outro autor, correndo o risco de aquele outro ator ter um conteúdo, enfim, ter muito conteúdo para passar e que nós, no caso, ao incorporarmos apenas esta forma, começamos a falar de um modo difícil, muitas vezes ainda fora daquele padrão de compreensão ou de expectativa dos nossos professores, sem aquele conteúdo. Então, o estilo surgirá, nesse recado, no caso, é este, sem forçações de barra. Aquilo que a Bianca trouxe antes também, eu acho que é fundamental, a questão da linguagem difícil, complexa, com palavras, enfim, que faz o leitor estar recorrendo ao dicionário toda hora, isso aí não é sinônimo de uma linguagem acadêmica. a gente vê e lê muitos autores que escrevem de modo, enfim, bem complicado, bem difícil. Mas isto não representa uma condição para a produção de conhecimento dentro da academia. Então, é possível escrever questões que são complicadas com uma linguagem simples. Eu não estou dizendo que a complexidade desaparece, e não estou dizendo também que certas palavras não devem ser usadas. Eu estou dizendo que, como falei anteriormente, nós escrevemos para um público. Fazer, facilitar o entendimento, a nossa ideia, quando nós escrevemos, a nossa ideia é que alguém leia e entenda o que nós estamos falando. Nós estamos tendo uma ideia, enfim, bacana, nós queremos compartilhar ela. O caminho pelo qual nós vamos compartilhar, nós escolhemos. Nós podemos fazer esse caminho ser, enfim, uma pedreira, enfim, para o sujeito ter uma dificuldade tremenda para conseguir entender aquilo que a gente está falando ou não. a simplicidade na escrita, eu não estou dizendo que a complexidade desaparece, ao contrário, pode ser uma estratégia muito interessante. A questão das frases também, frases longas com diversas ideias, talvez não seja um caminho muito adequado, talvez frases mais curtas, encadeadas, com aquele cuidado todo da coesão que a Bianca trouxe, possa facilitar ao leitor. Porque nós, como disse, acabei de dizer, a nossa motivação é, quando a gente escreve, é que alguém leia e entenda, goste daquilo que nós estamos escrevendo. Fora isso, nós não iríamos escrever. a questão da criatividade. A criatividade é fundamental, enfim, mas essa criatividade, ela vai se dar dentro daqueles limites técnicos desta linguagem, dessa estrutura de comunicação acadêmica. Ela não é algo assim que seja absoluta. É, então nós não podemos falar tudo o que queremos do modo como queremos dentro dessa comunidade acadêmica. É necessário ter aqueles cuidados todos que a Bianca acabou de falar sobre as citações. É necessário citar. E principalmente nesse primeiro momento, os primeiros passos ali que nós estamos dando na academia. Nós estamos chegando nessa comunidade, ninguém nos conhece, nós estamos entrando em um terreno que nós somos ainda desconhecidos. Até sermos conhecidos, a nossa criatividade, e não é pouca coisa, ela vai se dar muito na capacidade de promovermos diálogos entre autores, por exemplo, entre ideias, entre conceitos. E repito, isso não é pouca coisa. Então, essa necessidade de comunicar algo junto com as citações. Alguns autores praticamente não citam, eles não citam praticamente. Mas esses autores, eles já estão, já chegaram nessa comunidade há muito tempo, todo mundo conhece eles, o pessoal aceita, enfim, entende o que eles estão falando. Nós ainda somos novatos aqui, então, a nossa criatividade, muitas vezes, ela vai ficar restrita a isso, que é algo importante, conseguir promover um diálogo coerente entre pessoas que nunca se viram, talvez, muitas vezes, nunca se leram, nunca um leu o outro, mas a gente consegue juntá-los em uma ideia, aí, a questão da criatividade, nossa. Algumas dicas que eu trago, assim, na hora de escrever, aquele branco que nos dá frente, a tela em branco, a folha em branco, aquela coisa pavorosa, assim, que o troço não sai, o prazo está encurtando, enfim, o professor pressionando, aquele desespero, a questão é a seguinte, às vezes, nós nos autoboicotamos, nós, ele, razões, que não vou nem, enfim, tentar trazer, assim, à tona, mas, às vezes, nós criamos uma ideia de que sabemos pouco a respeito daquilo e não seríamos, enfim, dignos de começar a escrever aquilo, ou aquilo que iríamos escrever é muito batido, todo mundo sabe, enfim, e a gente precisaria de um, enfim, de uma bagagem muito maior, de conhecimento, nos tornarmos especialistas para escrever, mas o mundo, enfim, não funciona nessa velocidade, nós temos que dar conta de compromissos e tarefas e temos que escrever, e a questão de nos tornarmos especialistas antes de escrever é uma coisa meio questionável, então, é um processo que se dá em conjunto, a escrita e a leitura, o conhecimento, tudo vai se dar em um movimento só, não há uma coisa de etapas, assim, bom, agora me tornei especialista, agora vou começar a escrever, enfim, não, e isso é esse outro pontinho ali que sempre vai faltar um artigo, sempre vai faltar um livro para a gente ler e muitas vezes a gente vai se dar conta disso depois que leu e que bom que a gente conseguiu se dar conta disso depois que leu porque a gente pode revisitar aquilo que escrevemos com uma contribuição nova e talvez aquilo ali vire uma outra coisa, assim, um outro bloqueio é aquela coisa que a pessoa vai, vai, precisa ler, precisa ler e nunca sai e a gente fica empurrando com a barriga como diz o outro e não passa para o momento da escrita. Parece que o ponto está no fato de que quando para escrevermos nós temos que ler, mas o processo de escrita ele também sugere uma leitura complementar, então são duas coisas que estão casadas, nós lemos para escrever e quando escrevemos nós voltamos a ler. esse movimento que se dá na pesquisa ele pode ser talvez ilustrado assim na ideia de que nesse caminho que nós iniciamos para para a conclusão de um artigo, de um trabalho, de um fim, seja lá do que for, é nesse caminho da escrita que algumas ideias começam a fazer sentido, é quando escrevemos muitas vezes, ou seja, quando registramos essas ideias que elas deixam de ficar só na nossa cabeça, nós damos uma materialidade a elas por intermédio da escrita, é que as coisas por vezes ficam mais claras, por isso que daí nós temos outras leituras a fazer e uma coisa vai levando a outra. se nós só lermos e lermos um universo de coisas, talvez a sensação de que a gente não leu o suficiente continue presente, mesmo a gente tendo lido 500 artigos para escrever, porque quando a gente colocar no papel aquelas informações que começam no papel, na tela, aquelas informações começam a fazer sentido, a se encadear ou não. Na hora que a gente percebe de juntar aquelas coisas todas e colocar aquilo ali junto, no papel, enfim, uma forma de texto, a gente percebe que talvez não faça sentido aquela perspectiva ou aquele livro não cabe aqui dentro e faria sentido outra fonte. Justamente por escrevermos, porque escrevemos para o outro, que eu trago essa ideia do estranhamento, que é uma espécie de um distanciamento daquilo que estamos lendo, isso vai nos permitir não só termos uma dimensão se estamos conseguindo ser claros o suficiente para o leitor, como também se aquela ideia que nós estamos desenvolvendo está fazendo um sentido, é um exercício, essa ideia do estranhamento, um exercício de tentar ler com um olhar diferente, porque nem sempre, diria assim que na maioria dos casos isso não vai acontecer, nós não vamos ter enfim um leitor amigo disponível para ler, para nos aconselhar, para fazer críticas, para... Então, esse nós temos um trabalho muito solitário, a vida acadêmica, a produção acadêmica é muito solitária, nós lutamos enfim e construímos enfim comunidades dentro dessa comunidade, o SESC, por exemplo, por causa desse processo de distanciamento que é quase que natural, entre aspas. E por onde começar? Talvez começar pelo começo, aqui é uma coisa bem como o resto de tudo que eu falei, mas não tem nenhum tipo de consenso por onde começar, tem pessoas que começam pelo começo a escrita de um artigo, resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão, enfim, mas a pessoa que faz isso ao meu ver, ela tem que ter uma capacidade de projeção, de planejamento bem forte, assim, porque ao fazer a introdução, ela vai ter que ter em mente todas as etapas, os processos, os caminhos, enfim, tudo que ela vai desenvolver no corpo do texto, que é o grosso, enfim, a parte do desenvolvimento. Tem pessoas que conseguem, outras pessoas que tem, não tem essa capacidade de planejamento e essa visão tão apurada logo no início do texto, como eu, por exemplo, começo pelo meio da coisa toda e uma das últimas coisas que daí se escreve é a introdução, porque a introdução ela vai refletir aquele meio de modo muito mais mais fiel para as pessoas que não têm essa capacidade de projeção, assim, tão apurada, né? Então, por vezes, um caminho a se fazer é iniciar com, sei lá, uma espécie de um resumo, um sumário provisório ajuda bastante, porque é diferente, porque o sumário, por exemplo, a questão de um sumário provisório é um facilitador, assim, tem uma questão psicológica, acho que aí no meio, que eu não me atrevo a ficar tratando, mas é diferente tu tu escrever um artigo, de ter que escrever um artigo de 15 páginas e tu ter que escrever aquilo ali fragmentado, assim, tu olhar, por exemplo, para uma introdução e saber que tem que escrever uma página e meia, uma conclusão, uma página e meia, primeiro sessão, enfim, primeiro capítulo, três páginas, o segundo, três, é mais, talvez, mais estimulante, que daí nós vamos, ah, consegui escrever minha página e meia, fute, agora tu está escrevendo 15 páginas, escreveu, uma miséria daquelas 15 páginas, mas ali tu escreveu toda a introdução, tu vai me ver no checklist, assim, ah, esse capítulo aqui está quase completo, já tem quase três páginas, então, é algo estimulante e motivador, me parece, vai ficar uma coisa muito, subjetiva, bom, estou aqui apertando o espaço para o troço andar, claro que não vai andar, com isso, eu passo para, para uma descrição muito rápida de alguns gêneros desta escrita acadêmica, alguns deles, existem outros que eu não vou tratar aqui, e um deles, que é talvez o mais famoso, que é o artigo que a Bianca trouxe e apresentou anteriormente, o primeiro deles é o resumo simples, esse resumo simples, aqui vamos, primeiro, antes de começar, os três primeiros, a gente poderia pensar que são textos de circulação, e poderíamos combinar que o último é um texto de estudo, um registro mais de estudo, mas vamos lá, o resumo simples, expandido, resenha e o tal do fichamento. Primeiro, que é o resumo simples, o que ele é, o que se trata? O resumo simples, ele é um registro que vai conter de um modo muito sintético as informações principais do trabalho, existem algumas revistas, existem alguns eventos acadêmicos que publicam resumos, que tu envia o resumo que tem lá a chamada para resumo, simples, então ele também pode, ele não é só, não fica restrito só quando eu for escrever, só quando eu for escrever um artigo ele vai aparecer, então não, muitas vezes ele pode ser publicado somente ele, então, esse resumo simples, ele vai conter essas informações principais, tal qual o resumo do artigo, com relação ao seu tamanho isso aí é muito relativo, depende das exigências da revista, muitas vezes as chamadas para publicações já vêm com orientações do tamanho exato que eles esperam do resumo, mas gira em torno de umas 250 palavras, um pouco para mais, um pouco para menos, mas não foge muito disso aí. A estrutura deste resumo simples, o que tem que ter esse resumo simples, ele vai ter que ter o título, se for para esta finalidade de ser publicado, então, ele vai ter que ter o título, os objetivos, o desenvolvimento metodológico, a sinalização, enfim, dos caminhos metodológicos que foram escolhidos para chegar nesses objetivos, conclusões e palavras-chave, ele vai ser escrito como um parágrafo, não tem divisões, e não tem referências bibliográficas. Aparentado desse resumo simples, tem um resumo expandido, que continua sendo uma apresentação sintética de um trabalho, mas com um nível de detalhamento maior. Resumo expandido também, chamadas de revistas, eventos, também existem para esse tipo de modalidade, então, também se publica resumo expandido. ele vai ter um nível de detalhamento maior do que o resumo simples, essa é uma das diferenças, nesse sentido, se espera que os resultados preliminares ocupem um pouco mais a questão metodológica, tudo vai, se espera, o leitor, enfim, o parecerista, enfim, quem vai fazer a seleção, a escolha de quais serão publicados ou não, espera que tenha esse nível de detalhamento com um olhar mais especial para os resultados preliminares. O tamanho dele, igual ao resumo simples, depende da chamada em questão, mas gira em torno das cinco páginas, uma margem de erro para cima e para baixo de algumas poucas páginas. A estrutura dele vai conter um pouco diferente do resumo simples, tudo que vai conter no outro, porém, no resumo simples, tudo que contém no resumo simples, porém, diferentemente, vai ter referências, as referências aparecem na questão do resumo expandido. E a estrutura dele, também é outra diferença, é que é uma estrutura de um artigo, podendo ter citações diretas, com destaque no texto. A resenha, ela também, quanto uma forma de síntese de uma obra, ela vai se assemelhar, por vezes, a uma estrutura, a mesma lógica de síntese do texto ou do livro, que nós estamos resenhando, mas ela, diferentemente dos resumos, ela tem essa dimensão crítica, o posicionamento nosso, e a crítica aqui não é crítica no sentido de encontrar os problemas da coisa, enfim, é uma análise e um posicionamento. Então, a ideia de resenha crítica, como a gente ouve eventualmente, escreva uma resenha crítica, é um termo completamente redundante, porque a resenha já pressupõe crítica. Essa resenha, a estrutura dela, ela normalmente, não quer dizer que sempre, ela ganha um primeiro momento ali, a questão de uma descrição de quem é o autor, se traz um pouco essas informações, se contextualiza o autor no mundo acadêmico, se traz algumas informações sobre a relevância da obra que nós estamos resenhando, se contextualiza o tema e aí se começa a trazer as ideias mais presentes nesse texto. essas ideias são trazidas de modo intercalado, comentado com nossas análises. Aqui, na resenha, é possível a utilização de, é possível e esperado, a utilização de obras para fundamentar essa crítica. Então, ela terá essas referências presentes e o seu tamanho, ele é muito determinado pelo tamanho do texto que nós estamos resenhando e pela riqueza deste texto e a sua estrutura ela também se assemelha à de um artigo. igualmente aos anteriores há espaços para publicar resenhas, chamadas de revistas que por vezes já inicia ou finaliza com algumas ou alguma resenha. E, por fim, mas não menos importante, o tal do fichamento. pessoal, eu chamo atenção assim, para o fichamento porque ele é muito importante, vamos dizer assim, eu pelo menos considero, não considero isso sozinho, ele é muito importante no processo de formação E ele é algo que acompanha a vida acadêmica de muita gente. Então, não é algo assim que fica restrito lá, a pessoa entrou na faculdade, ele está lá na graduação. Ela, por vezes, é algo que está presente até o fim, porque o fichamento ele é um registro pessoal de estudo e que vai cumprir um papel muito importante que é o de a gente não esquecer aquilo que a gente lembra. Então, ele permite, ele se presta a ser uma extensão física da nossa memória. O fichamento, dentre outras finalidades, ele permite que a gente retome um texto que nós lemos há um ano atrás, há um tempo atrás, e que talvez, sem o recurso do fichamento, não ficaria lá muita informação. Isso favorece não apenas essa possibilidade de relembrarmos do que se trata o texto e, nesse sentido, fazermos uma seleção de textos para escrevermos algo, como também é um baita de um atalho para a gente começar uma releitura daquele texto. Porque seja para disciplina tal que você vai ter que releer um texto ou releer um livro, se você já tem um fichamento, já é um baita começo, ou você vai ter que releer um texto, releer um livro para escrever algo. esse fichamento também possibilita que nós, por ser pessoal, ele não tem uma forma única, nós tínhamos aquelas fichas, por isso o fichamento, que eram fichas físicas de papel, acho que deve ter ainda, mas que ela era um padrão, nós, enfim, porém, não precisamos seguir um padrão, nós precisamos criar o nosso padrão, a questão toda é talvez cultivar o hábito de fichar, isso me parece que é algo muito importante na formação, porque se formos lembrando de tudo aquilo que vamos lendo, enfim, indiscutivelmente temos condições e temos uma bagagem maior do que a gente vai lendo e esquecendo, lendo e esquecendo, lendo e esquecendo, enfim. A questão da estrutura dele e da sua, do que ele se destina, é a questão de registrar nele também algum insight que nós temos, alguma sacada que nós temos e relações com outros textos. No nosso fichamento a gente pode estar escrevendo sobre o texto X, sobre o livro tal, mas já ali dentro fazermos ligações com outras coisas, com uma outra ideia, fazer conexões. A estrutura dele é variada, então a gente tem pessoas que optam por fazer do fichamento uma coletânea de citações dos melhores momentos do texto, vai lá, faz uma seleção dos melhores momentos, bota sempre colocando a página de onde tira, então faz citações diretas. Isso é uma forma de tu fazer um fichamento. Tu pode fazer outras pessoas utilizam uma descrição dos principais pontos do texto, mas daí trazendo para as palavras, a gente escreve o que o autor falou só com as nossas palavras, nesse sentido em certa medida já irmos incorporando o nosso conhecimento, enfim, essas informações presentes na linguagem do autor. Uma outra forma é uma construção de conexões com outros textos e daí o fichamento do livro X já vai ser também preenchido com outras referências de outros autores, já forma tudo um conjunto de ideias um pouco mais elaboradas e para além daquilo que da fonte que nós estamos lendo. e uma mistura de estudo é uma outra possibilidade e é aquela que particularmente eu acho considero a melhor dessas, para mim é aquela que eu mais uso, então não vou em uma ou em outra, acho que fazer uma junção de estudo é, e além dessas naturalmente devem existir outras formas. o básico do fichamento é que ele tem que ter a referência completa da obra que está sendo fichada, então isso é meio que o básico mesmo, porque se não tiveres isso e tu não colocares ali aonde que tu acessou a biblioteca que tu conseguiu aquele livro, enfim, talvez com o passar do tempo, se tu vai fazer um fechamento hoje, amanhã tu vai lembrar de onde tu tirou isso, mas daqui a três anos talvez não, então é fundamental essa referência completa. E com isso eu encerro a minha contribuição nesse ponto de escrita acadêmica e científica. Obrigado pela atenção. Obrigada Flávia, obrigada Bianca, bem, abre agora as perguntas, pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone ou digitar qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada, e aí e aí e aí e aí e aí Tais, tem duas dúvidas ali? Você quer falar, escrever, não sei, Tais. Talvez falar fica mais... Pronto. Eu estava só no fone, também prefiro falar. Seriam dois, um ponto mais específico e um ponto mais geral. Um ponto mais específico, que ambos são para os dois, eu creio que os dois possam ajudar, mas o mais específico que teria a ver com a apresentação do Flávio seria sobre a questão da resenha. Agora, não sei se foi no último semestre, em algum semestre, eu acho, nesse período mesclado de pandemia, que eu escrevi uma resenha e, por vontade própria, decidi ocultar uma informação, porque o texto era baseado em uma listagem de várias informações. Listava todas as iniciativas que tal órgão tinha em relação a algo. e na resenha, pensando em que ela, de certa forma, é resumida, eu optei por só colocar que ele fazia essa listagem e não repetia essa listagem das inúmeras formas e, basicamente, citei como ele fazia a listagem. Pega o órgão, divide o órgão em partes e cita dessa forma. Foi uma questão criticada e eu fiquei em dúvida, e não achando que eu estava certo, mas em que medida a resenha deve citar cada ponto, ser extensiva, ou ela deve apenas focar numa visão geral que possibilite para um entendimento total do texto ser possível somente com a leitura do texto, ou ele ter essa capacidade de informar o que o texto está vindo a informar o texto resenhado, no caso. E a questão geral, que para os dois seria algo não abordado aqui, mas que eu acho que não faria sentido, mas eu acho interessante perguntar, que é dicas para escrita a mais de duas mãos. Escrita em grupo é algo que eu acho interessante, mas bastante desafiador por várias dinâmicas que trabalhos em grupos têm. Enfim, não sei se eu preciso me delongar mais, eu acho que é só uma dúvida geral, então só isso já basta. E muito obrigado pela apresentação de ambos. Bom, Thalizia, obrigado pela pergunta. Com relação a esse primeiro caso, do texto e da resenha que tu fizesse desse texto, eu não sei em que medida, por não ter mais informações, que essa listagem, por exemplo, em que medida que ela é central no texto. Talvez a pessoa que fez a crítica considerou que aquilo ali é o central do texto, que o texto todo gira em torno daquilo e que talvez omitir aquilo ali seria excluir uma parte que comprometeria uma leitura daquele texto, do argumento ou da lógica do texto. Então, sei lá, teria que ter mais informações para poder, enfim, dar uma resposta, mas talvez a crítica possa ser nesse sentido. De repente, compreensões diferentes, aquela que tu tens, da pessoa que fez a crítica no nível de centralidade e de importância daquilo que foi omitido por ti para a compreensão do todo do texto. E com relação a escrever, enfim, a mais pessoas, realmente é um desafio. Sei lá, é tipo morar junto, é tipo viajar, viajar é uma coisa boa, mas não quer dizer que o fato de tu e uma pessoa que te dá bem assim, entrar em uma viagem, enfim, de repente chega num lugar, um quer acordar às 10h30 da manhã, o outro às 7h30 já está lá de tênis, assim, esperando para aproveitar. É algo assim que é um... é uma espécie de um casamento, assim, eu tenho dificuldade para escrever com mais pessoas, né? e, enfim, cada um... Então, Pali, acho que a parte ali da resenha com o Flávio trouxe muito bem, e eu acredito que tenha sido nesse sentido mesmo, do que é central processo, e que o avaliador considerou central, que talvez tenha existido de uma outra forma, e sobre escrita em grupo, realmente. Vai ser sempre muito desafiador, mas tem formas de tornar um pouquinho mais tranquilo. O principal erro que acaba acontecendo nesse tipo de dinâmica é aquele que eu tinha comentado um pouco no slide sobre coesão, que às vezes o texto fica meio tranquilo, fica aquela coisa da ponte de detalhes. Então, para evitar, é interessante que o grupo se comunique bastante, então, de repente, marque reuniões para conversar qual é a ideia sobre o artigo, que tenha uma discussão boa nesse sentido, e também entenda um pouco o perfil daquele do teu colega. Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo muito bem adiantado. Tem gente que vai deixar um pouquinho mais em cima da hora, então tem que ter essa compreensão dos dois lados para que a dinâmica pula bem. E, por fim, é a questão da revisão, que é justamente para evitar a tal da coxa de detalhes. Então, todo mundo lê bem o texto, observar a questão do nexo, isso vai ajudar bastante para poder corrigir esses erros mais essenciais e poder focar na questão do conteúdo que vocês estão apresentando de fato. Mas eu sinto muito desastradora, também, por muita coisa. Muito obrigado. Valeu mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, pessoal. Eu acho que tanto Bianca quanto Flávio cobriram muito do que são as dúvidas de quando a gente começa a escrever e pensar sobre escrever trabalhos tanto acadêmicos quanto científicos, tanto os nossos TCCs, trabalhos de conclusão no geral, quanto iniciação científica. E imagino que o pessoal tenha vindo com dúvidas que as apresentações de vocês conseguiram suprir. Obrigada. Bem, se ninguém mais tiver nenhuma questão, eu vou aproveitar esses momentinhos finais para mostrar uma coisa para vocês. Pessoal, parte do nosso grupo integra o módulo Jean Monnet Euroval que acontece aqui na URGS. É um módulo que busca fomentar discussões e mais conhecimento sobre as questões europeias, em especial comparadas com questões brasileiras brasileiras e latino-americanas. Nesse ano, no mês de agosto, a gente vai estar realizando o primeiro workshop do Euroval e nesse workshop sobre cultura política comparada, diferenças e semelhanças entre União Europeia e América Latina, teremos uma sessão de posters específica para o pessoal da graduação. Então, quem se sentiu, quem está saindo dessa oficina animada de colocar a mão na massa ou aproveitar, por exemplo, algum trabalho que tenha sido desenvolvido ao longo de alguma disciplina de vocês, alguma coisa que vocês acharam que ficou muito boa e tal, é uma ótima oportunidade de expor esse trabalho e de viabilizar uma discussão entre os pares. porque os momentos de congressos e workshops, eles são bastante ricos justamente para a gente ter um canal de comunicação e debate sobre as ideias que a gente tem construído ao longo dos nossos trabalhos. Como o Flávio mesmo disse, o trabalho acadêmico é muito solitário, então a possibilidade de participar de um congresso é sempre muito engrandecedora para a gente poder colocar ali as ideias em discussão e ver se a gente estava tendo uma boa ideia mesmo ou se a gente precisa dar um passo para trás, reformular as coisas, olhar os fechamentos, pensar sobre a coerência e a coesão do texto e voltar a reelaborá-lo. Então, a Lely colocou, a Marielle, desculpa, colocou o link ali do workshop para quem tiver interesse em ver como está o edital e tudo mais, as inscrições vão até dia 30 de junho. Tá bom? Vocês querem fazer alguma consideração final, Bianca e Flávia? Fica aberto. Não, não, só agradecer a presença de todo mundo, espero que tenha sido bem profissional, muito obrigada pelo convite também. Obrigado pela presença, pelo convite, é isso, estamos aí. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo, lembrando que hoje à tarde tem mais uma oficina sobre escrita acadêmica em inglês, então quem tem interesse ainda dá tempo de se inscrever. Um abraço para todos, a gente vai encerrar a gravação agora, muito obrigada. Obrigada. Tchau.